Opa pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Marcelo, vamos falar sobre concursos públicos, então sempre dê um like, ative as notificações, deixe seus comentários, chega mais. Então gente, a pauta aqui vai comentar sobre o concurso do Bacen, TRF2, que é a Brande Rio de Janeiro do Espírito Santo, a criação de mais de 700 cargos para o STM e sobre o concurso de NIT, beleza? 2023. Então ó, chega mais. Pessoal, sobre o concurso Bacen, o curso top do Banco Central, um dos mais aguardados, dou destaque aqui para você que é da TI, vale a pena você participar. O contrato com a banca foi assinado, será a Banca Sebraspe. Lembrando que o último concurso foi ali em 2013, 2014, foi em 2013, eu me lembro muito bem, porque esse ano eu estava começando ali na pegada ali para concurso público, foi por ali, 2013, 2014, né? O concurso público de TI, quando eu estava começando, foi a Banca Sebraspe também, mas naquela época ali, ela se chamava SESP. Então o contrato foi assinado, serão aí 100 vagas efetivas, 37 para a área de tecnologia de informação e 37 para a área de economia e finanças. Vagas reservadas para a PCD, 3 para alguns dos cargos, negros, 10 vagas para alguns dos cargos, e o total aí para TI, 50 e total para economia e finanças, 50. Vale muito a pena, pessoal, você fazer esse concurso, vão ter aí provas aplicadas em 2024, provas objetivas e discursivas. E aqui, pelo cronograma, se tudo ocorrer bem, os novos servidores serão admitidos em 2025. Olha só o top, vale a pena, pessoal, vale a pena. Então estamos de olho sobre o concurso Bacen, estude, já vai moldando aí seus conhecimentos para você brigar por uma das vagas. Mudando de assunto, concurso CRF2. Então tem duas bancas eliminadas, a OCP segue. Então o Instituto, a OCP segue na disputa pela organização. Se tudo ocorrer bem, o pregão eletrônico seguirá na fase de recursos até o dia 6, dia 6 de dezembro de 2023. Então, o Sarmento, o concurso, o Instituto Avalia, as empresas Metrópolis e IDCAP foram eliminadas por não atenderem aos requisitos que estão sendo exigidos. requisitos esses de ter ao menos 70 mil inscritos em uma das seleções que essas empresas já organizaram. Mas não chegou nisso, né? 70 mil. Porque é um concurso TRF2, é um concurso de grande porte. E realmente tem que ter uma empresa para comportar, para suportar o número de pessoas. E isso envolve atividade que requer pessoas qualificadas para dar conta do recado. Beleza? Vale a pena abranger Rio de Janeiro e Espírito Santo. Para você que tem um sonho em ser servidor público em tribunal, eis aí uma bela oportunidade. Então, não deixe escapar essa oportunidade aí para você. Tá bom? Então, mudando aqui de assunto. Então, a criação de 740 vagas para o STM foi aprovada pelo governo federal. Então, foi sancionada na última sexta-feira, dia 1º de dezembro de 2023, a lei que permite a criação de novos cargos para o Supremo Tribunal Militar. Serão criadas novas funções para preenchimentos de cargos efetivos e comissionados. Ao total, são 240 cargos de provimento efetivo, e devem ser preenchidos 97 destinados a cargos em comissão e 403 comissionados. Tá legal, tá bacana. Vamos aguardar. Eu acredito que vamos ver aí um novo concurso do STM. E qualquer novidade, voltamos aqui a falar sobre o assunto. Então, sobre o STM até o momento, é isso que temos aqui a dizer. E, para fechar, o DINIT, o edital publicado na Praça, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes. Balocar FGV está de frente, atenção quanto ao período das inscrições, não marque bobeira. Taxa de inscrição no valor de R$ 120,00. São aí 50 vagas para a lista administrativa e 50 para a lista de infraestrutura de transporte. Uma oportunidade boa, bacana. A remuneração aí é bem interessante. Vale a pena você participar. Você vai ganhar, pessoal, mais de R$ 12.000, vai depender do cargo. Por essa razão que recomendo, sim, você se inscrever no concurso e garantir sua participação. Beleza? E é isso. Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal, deixe seu like e seus comentários. Eu fui. Inscreva-se no canal.